É, hoje que tu vai aprender como usar o Storm Game para ganhar dinheiro. E eu crio uma conta nova para mostrar para você que dá sim para você ganhar. Se você olhar, eu tenho 23,33 USDT, ou seja, 23 dólares de saldo retirável, ou seja, dos fundos que eu posso sim retirar, posso fazer um saque. 23,33 dólares dá 121,55 reais. E você pode ver que o bônus que eu tenho aqui é pouquíssimo, é baixo, apenas 39 dólares. Então você vai aprender agora nesse vídeo como utilizar o Storm Game para poder ganhar dinheiro fazendo trading nele. Eu vou te explicar passo a passo para você que é leigo e para você que também já utiliza a plataforma, mas talvez você não está usando do jeito certo. Essa é uma atualização do ano de 2023, eu já fiz de 2022, já fiz de 2021, logo quando lançou. Então eu vou te falar algumas coisas que mudaram nela, que é bom você sempre ficar atualizado para você não perder oportunidade. Primeira coisa que você precisa fazer certinho é o seu cadastro. Então eu vou deixar dois links aqui, preste atenção. Toda a explicação do vídeo você vai ter que prestar atenção para você não fazer cagada. O primeiro link do vídeo vai te dar 3 dólares para você já começar com 3 dólares no seu minerador. Então se você depositar qualquer valor nessa conta que você criou através desse primeiro link, você não ganha bônus, mas já ganha os 3 dólares de graça. Você não precisa fazer depósito nenhum. Agora no segundo link você pode ganhar 25 dólares de bônus. Para todo mundo não, só quem depositar no mínimo 100 dólares. Se você fizer um depósito de 100 dólares, você ganha na hora 25 dólares de bônus para você operar, ou seja, vai ter uma margem maior. Então você não vai depositar nada? Vai nesse primeiro link aqui, que você já ganha 3 dólares. Se for depositar alguma coisa a partir de 100 dólares, vai no segundo link e aí você ganha mais bônus. Ainda ganha 25 de bônus para depósito. Se você baixar, ou seja, você se cadastrar nesse segundo link aqui e não fizer depósito nenhum, você não ganha o bônus de 3 dólares. Tá? Importante. E olha, fica até o fim do vídeo, porque no finalzinho eu vou te dar uma dica de ouro, que é como você encontra as melhores entradas. Feito o seu cadastro corretamente, você vai abrir o seu Storm Gain e vai começar a minerar. Você pode ver aqui que eu já tenho 6 dólares aqui minerando. Quando chegar a 10, eu posso sacar. Fora o valor que eu já tenho ali de bônus e fora o valor que eu já fiz trade e ganhei dinheiro também. Então aqui, regra toda hora, cada 4 horas no caso, você tem que vir aqui no botãozinho, apertar para poder minerar. Frazão, se eu baixar agora, amanhã eu já tenho 10 dólares? Não, demora. Tá? Demora. Só que tem gente que só sabe reclamar. Ah, mas eu tô um tempão, tá demorando, tá demorando. Só que quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar lá. Você minera Bitcoin. Então conforme o valor do Bitcoin aumenta, sua mineração também vai aumentando, porque na verdade não é mineração. É o valor correspondente àquela mineração que você fez. Então, por exemplo, simples e fácil para você entender. O Bitcoin está a 24 mil reais agora, nesse momento, dia 16 de fevereiro de 2020. 23, 24 mil. Ou seja, se do nada, vamos supor, só para você ter ideia, de 24 mil vá para 48 mil. De 6 dólares e 80, o seu minerador, sua mineração, seu valor minerado vai para quase 13, vai para 13 dólares e pouco, tá? Porque vai dobrar, assim como o valor do Bitcoin dobrou. Então, assim, quanto antes você começa, mais rápido você minera e tem a nociência que pode também cair. Se o Bitcoin cair para 12 mil dólares agora, por exemplo, o meu valor de 6,80 vai diminuir pela metade, porque o valor do Bitcoin caiu pela metade. Então, vou ter agora 3,40. Então, é sempre nessa linha de raciocínio. O que você minera é o verdinho aqui. Isso aqui é só o valor de referência. Quando chega a 10 dólares, você saca o valor ali para você começar a fazer trade. Se você já chegou nos 10 dólares ou está na dúvida ainda o que você faz com os 10 dólares depois que minera, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Que é um vídeo que eu explico o que você precisa fazer com esses 10 dólares depois que você minera, tá? Vou deixar o cardzinho aqui. É só você seguir. Tem muita gente que, às vezes, baixa e não sabe onde clica para minerar, tá? Então, é simples. Você vai clicar aqui no ícone aqui, minerador, e depois vai clicar aqui para minerar, tá? Esse é o caminho que você precisa fazer para poder fazer a mineração. Para você começar a operar, você vem aqui em trade. Aí é a parte mais importante do negócio todo. É importante você entender o que é minerar, o que é você minerar, quando você saca, para depois você utilizar no trade. No trade, você utiliza análise gráfica. Presta bem atenção, porque não é só você abrir aqui, por exemplo, um par de moedas, Bitcoin, clicar em comprar ou vender e pronto. Não, não é dessa forma. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças que você não possa aprender. Eu sempre falo aqui que, quando eu comecei, eu não entendia nada, nada, nada. Tem vídeos meus aqui falando sobre Storm Game, perdendo, achando que, ah, tranquilo, depois eu recupero. E não era. Depois de muito tempo que eu olhei que estava fazendo alguma coisa errada, fui estudando, fui estudando, para poder aprender. E não é tão difícil. Só que você tem que se empenhar. Quer aprender? Você vai conseguir. Se você acha que, ah, é muito difícil, ou então, ah, não, eu não consigo fazer, fica achando que você não consegue. Aí, realmente, meu amigo, felizmente, ninguém vai poder te ajudar se você mesmo não tem essa vontade. Não é difícil. Eu garanto para você que qualquer um consegue aprender, desde que se empenhe. Tem que procurar estudar de verdade. Então, aqui, quando você abre o gráfico, você vai ver essa telinha aqui. Essa telinha parece confusa, muito número, muita linha, mas não tem mistério. Venda e compra. Não, esse vídeo aqui não é para te ensinar a falar sobre análise gráfica. Inclusive, eu tenho um curso aqui que eu falo sobre análise gráfica. O link também está aqui na descrição. Curso de análise gráfica do zero. O valor está de R$ 97,00. Dependendo do valor, cara, um trade, às vezes, você consegue recuperar esse valor aqui. E é um investimento que você está fazendo. Para você aprender, você vai aprender a ler gráficos, seja no Storm Game, na Binance, em qualquer lugar. Porque tudo é gráfico. A leitura gráfica é para tudo. Para ação, para a Bolsa, B3, Vale, Petrobras, qualquer coisa. Precisa da análise gráfica. E é isso que eu ensino ali no curso. Então, aqui, o que é importante você entender, para você que está querendo saber como usar. Primeira coisa, quando você começa no Storm Game, você vai sacar os seus R$ 10,00. Você vai estar lá na sua carteira com R$ 10,00. Lógico que não dá para se fazer tudo. Tem algumas limitações para quem vai utilizar apenas o bônus. Eu destaco duas delas, que é a venda e a alavancagem. Vamos falar primeiro sobre a venda. Você está vendo aqui agora que o Bitcoin bateu aqui em um preço de R$ 25,000, praticamente. E agora ele deu uma caída. Bateu lá em R$ 25,000. Agora está em R$ 23,850. Pode ser que ele venha até mais ou menos essa média aqui, que está cortando, e continue a subida dele. Só que se você entrasse agora vendido, você ia aproveitar essa ida dele até um pouquinho mais abaixo. Só que sua conta sendo free, grátis, ou seja, você minerando só com... sem depositar nada, você não consegue vender. Só consegue comprar. Entrar na posição comprado. Ou seja, se você entrar comprado aqui, ele vai cair, pode cair um pouquinho mais. Porém, se ele subir depois, ultrapassar o limite de onde você entrou, você também vai ganhar. Então, essa é a primeira limitação. Você não consegue fazer venda. Dá para fazer venda com conta free? Dá. Conta grátis, que só está minerando, só consegue. Duas regrinhas. Ou você tem que aumentar o seu nível. Aumentar o seu nível ali, você pode ver que tem o nível standard, tem gold, tem silver, diamante e tal. Aumentar o nível, você precisa fazer muito trade. Demora um pouquinho, porque você precisa ter um volume de trade. Mas é aumentando o nível que você consegue liberar a opção de venda. Ou você ganhando a mesma quantidade que você tem de bônus. Por exemplo, você tem aí... Ah, Frazão, eu tenho 10 dólares que eu mineirei, fiz trade e ganhei 8. Estou com 18. Fiz mais outro, ganhei mais 3, estou com 21. Se você aumentar de fundos real, que você pode sacar, mais do que os seus bônus, também libera a opção de venda. Liberando a venda, automaticamente, a sua alavancagem também é liberada. Muita atenção ao usar alavancagem. Tem gente que gosta de alavancagem. Eu, particularmente, não curto muito, porque ela pode aumentar muito o seu ganho, mas também aumenta a sua perda também. Você alavancar quer dizer que você multiplica o valor que você está entrando. Para te ajudar, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo. Playlist de todos os vídeos do Storm Game. Está aqui. Todos os vídeos de Storm Game. Vai ter aqui uma playlist. Você clica nele, que vai ter tudo o que eu já coloquei. Tem mais de 100 vídeos de Storm Game falando sobre alavancagem, falando sobre mineração, mais detalhado, caso você tenha dúvidas ainda. Outra coisa bacana aqui, que você pode alterar. Depois que você já tiver disponível a sua compra e a sua venda, só clicar aqui e você altera. Está vendo? De verde para vermelho. Você altera se você vai comprar ou vender. Então, às vezes, você pode mudar de decisão, alterar a sua decisão, sua análise. Você só clica aqui e confirma. Importante, antes de abrir uma operação, veja se está no nível mínimo da alavancagem. Muitas vezes, no padrão, quando você abre a operação, está no 300. Se você não presta atenção, você já entra com uma alavancagem vezes 300, dependendo do valor que você colocou. Se não prestar atenção, pode sim perder. Então, é importante esse ajuste antes de clicar aqui em confirma. Primeira coisa para você encontrar uma boa entrada é você ter paciência. Precisa ter paciência. A boa operação nunca vai aparecer toda hora. Nunca vai ser assim, ah, eu vou bater aqui e toda hora eu vou entrar ali e vou fazer um trade. Cinco minutos eu vou entrar de novo e vou fazer um trade. Não é assim que funciona. E é importante. Não saber, esperar essa oportunidade faz você ficar clicando igual um louco. Então, essa é a primeira regra que você tem que ter. Paciência para encontrar a melhor oportunidade. Segunda coisa, não pensa. Porque as melhores entradas, elas não precisam você ficar alterando o gráfico, o tempo gráfico. Não precisa você puxar isso, ver aquilo, o outro. Não, você vai bater o olho no gráfico e você vai ver. Cara, é uma boa entrada. É subida, é baixa. Você vai identificar. Terceira coisa, não fica procurando. Toda vez que você abrir o gráfico, você não viu uma oportunidade, não fica tentando achar naquele gráfico ali ou naquele ativo, no Bitcoin, qualquer outra moeda ou ativo. Não fica procurando. Cara, eu vou... Olha, não estou achando a entrada, mas será que se eu puxar aqui nos 15 minutos, eu vou ter uma boa entrada e não tem ainda? Mas será que se eu puxar assim, não faça isso? Porque você vai encontrar. Você vai encontrar coisa onde não existe. Você vai ter a necessidade de clicar ali para poder abrir uma operação. Vai fazer você se sentir bem, mas talvez não vai fazer tão bem assim para o teu bolso. Outra coisa é você mentalizar bem o setup. Eu já falei sobre setup também. Vou deixar um card aqui em cima sobre setup trade, o que significa, o que é. Mas coisa que eu também falo no curso, mas mentaliza ele. Por exemplo, eu preciso entrar numa região que me dê uma segurança X ou que meu alvo seja um para um, uma razão baixa, ou então que esteja próximo de uma resistência, de um suporte. Mentaliza. Para quando você olhar o gráfico, você entender o teu setup, se o seu setup se encaixa naquele gráfico. Aí sim vai fazer sentido porque você vai encontrar a oportunidade se você já tem o seu setup gravado na mente. No gráfico também você pode alterar aqui o tempo. Por exemplo, posso ver gráficos de um dia aqui. Cada candlezinho que a gente chama aqui representa um dia. Quando eu estou no gráfico diário ali, o desenho. Se eu mudo aqui para uma hora, cada candle vermelho ou verde representa uma hora. Então aqui, em duas horas ele saiu desse valor de preço para cá. E assim por diante. Você tem vários tempos gráficos aqui. Geralmente quando você baixa o Storm Game, vai vir esse gráfico aqui de linha. Vai ficar aqui, linha. E aí você altera. Você vem aqui e coloca no tempo que você quiser. Clica aqui nesse outro botãozinho aqui do meio e coloca candles. Ou melhor, velas. E às vezes o gráfico pode ficar como está aqui agora. Fininho, não dá nem para ver. Passa o dedo na tela e vai aparecer essa setinha aqui girando. É só você apertar ela. Aí ele fica justinho, acertando. Aí você pode organizar aqui. Puxar com o dedo mesmo, entendeu? Você consegue organizar para você enxergar melhor. Ou então virar a tela também do celular. Se você virar a tela do telefone também é bom porque você consegue enxergar o gráfico inteiro. Quando você vem nas configurações aqui, na parte de mais, você tem outras opções também. Até a conta demo. Essa conta demo aqui é para você treinar. Então se você quer aprender a fazer trade, você clica aqui na conta demo que você pode ativar essa chavinha aqui e você vai para uma conta onde você usa um dinheiro de mentira ali justamente para treinar. Então quando você aperta ali, vai perguntar se você quer mudar para a conta demo ou não. E aí você querendo, clica em ok. E aí vai só mudar, vai ser a mesma coisa, só que com escrito demo ali em cima. E aí você que está começando, eu indico começar por lá, para você treinar antes de utilizar o seu saldo de bônus, que não deixa de ser um dinheiro também que você vai minerar, ou utilizar o saldo que você depositou. De baixo para cima aqui, a gente tem algumas coisas importantes. Taxas e limites, que é o saque. Quando você fizer um saque aqui, você tem que ter isso aqui bem em mente. Eu não vou entrar a fundo, porque como eu te falei, eu tenho vários vídeos e tenho vídeos dedicados a isso, explicando justamente isso aqui. A parte de saque, para você olhar aqui as taxas. Eu sempre utilizo o XRP, então eu preciso trocar minha moeda ali por XRP e utilizar, eu sempre faço. Mas tem todas essas informações aqui na área de mais. Por último, mas não menos importante, todo o valor que você faz, que fica aqui em seus fundos, você pode sacar. Lógico, obedecendo aquelas taxas que eu mostrei para vocês ali no campo, onde tem os valores mínimos e os valores com taxas ali. Tem gente que vai botar e vai ver, colocando o USDT, vai perceber que a taxa de saque de USDT é muito alta. Por isso que eu indico você converter para uma outra moeda. Então você vai pegar ali o seu USDT e vai converter. Você clica ali, você vem aqui, câmbio. Aí você vai passar o USDT, eu sempre converto para XRP. Você coloca XRP aqui, coloca o valor, sei lá, você vai botar ali todo o valor que você tiver, por exemplo. Aí você clica aqui em câmbio. Aí você vai perceber que 3 dólares está transferindo 8 XRPs. 8 XRP, você não consegue sacar que o mínimo de XRP para saque são de 170. Porém, você pode ver qualquer outra moeda, mas isso aqui é só para poder te explicar. Mais detalhes você encontra aí nos vídeos que eu já deixei para vocês. Lá no vídeo, como sacar, você tem todas essas informações. Isso aqui foi um resumo para poder te ajudar. Mas como eu disse, tem um link completo de vídeo de Storm Gain com tudo na descrição desse vídeo. Eu te oriento se você quer aprender mais e está querendo ganhar dinheiro sem ilusão, não tem ilusão, não é uma parada aqui Ah, Frazão, eu vou ver porque eu preciso pagar a minha conta que está vencendo amanhã. Não vai conseguir ganhar dinheiro assim. Isso aqui é para você começar a estudar, você vai começar, tem um material aqui que vai te ajudar a te levar para um nível que você vai conseguir sim operar. Você vai entender o que você está fazendo. Esse é o meu objetivo. Você entenda o que você está fazendo. Mas o link está aqui, você vai estudar à vontade. Além do meu curso, Ah, Frazão, quero aprender do zero ali e começar. Eu tenho um curso, 97, aí eu preciso cobrar. E claro, eu vou deixar também aqui o meu Instagram. Se você quiser fazer parte da família, vai lá, me segue e tal. Eu sempre coloco coisas do meu dia a dia. Às vezes eu coloco alguma dica de trade. Enfim, eu coloco várias paradas lá. Então, vou ficar feliz se você for para lá para o meu Instagram também. E não esquece que eu tenho também aqui na descrição o Telegram. Aqui embaixo tem o Telegram. Se você for para lá, toda vez que tem vídeo novo, eu vou lançar lá também. Fica mais fácil de mandar. Ah, Frazão, já estou. Eu também quero ir para a sala de sinais. Eu tenho uma sala de sinais aqui onde eu sempre vou colocando alguma oportunidade de trade. Então, de repente, se você tiver, opa, eu vi uma oportunidade aqui, é boa, eu vou colocar lá. Essa sala é grátis, você não paga nada. Porém, não adianta você falar, Frazão, só botou só um sinal nessa semana. Porque não é o foco ficar fazendo trade direto, como eu expliquei para vocês. Não é fazer toda hora. E também, não é sempre que eu vou conseguir pegar e mandar o sinal rápido para vocês. Mas sempre que possível, eu olho, vejo ali e lanço. Então é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado. Curte o vídeo se gostou. Se não gostou, dá o dislike. Comenta o que você achou do vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Eu estou lutando para poder chegar nesse número. E eu quero que você faça parte disso também. Obrigado por assistir o vídeo até agora e até o próximo vídeo.